E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas e eu já trazer pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje é sobre como seria a edição na vida real A primeira edição na vida real é o clima Imagina você assistindo lá seu filme ou sua série no celular Sentado no sofá de boa E aí começa o trovão, chuva e etc Mano, ou coisinha chata, né? Mano, essa série é muito incrível, velho Oxi, que barulho é esse? Ah, começou a chover Merda Vou ter que apelar Edição! Uou! Caraca! Agora sim! O segundo é o ladrão ou o assaltante vai se assaltar com uma arma Qual a edição seria muito mais fácil? Olha aí Todo mundo para! O que é o ch... Editor! O que tá acontecendo, amigo? Cadê minha arma? Pera aí! Polícia? Vai não! É, agora sim! O terceiro é o constrangimento Imagina você andando De boa E aí você cai E aí todo mundo começa a rir Mano! Ô galera Então vou... Então galera Opa! De novo não Imagina agora você Assistindo um filme ou uma série Só que agora não sou fácil de dormir na televisão Só que aí acaba a sua série ou seu filme E você vai mudar de canal Só que cadê o controle? Tá do outro lado da sala Olha aí Ah! Acabou! Cadê o controle? Ah! Tá muito longe! Editor! Imagina então Se você tivesse superpoderes Porque com a edição isso é possível Poder da velocidade Como seria bom? Oh não! Vou me atrasar pra escola Editor! É! Eu tô correndo! O que aconteceu? O que tá acontecendo? Agora não dá mais Para! Esse foi o vídeo de hoje Obrigado pela audiência Se inscreva, compartilha, curta Valeu! Até a próxima! Fui! Tchau! 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 Tchau!